Vem cá, vem Toma 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 Aí dentro não, isso aí é chupado Toma Vendo não, toma Ó Marinho Pronto, chega Se não vocês enchem o papo aí amanhã vai passar Toma aí Aí acabou Ai ai meu Deus Ai ai meu Deus Ó o Marinho também, amigável Não Toma 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 Chega né Obrigado.